O que foi? Nunca me viu não? Fala aí meus consagrados, minhas consagradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Hoje iremos jogar mais um M.EZ, que vocês sabem que é o que a gente traz de melhor aqui no canal, chamado InkBowser.exe, tá? Eu imagino que se trate de um jogo relacionado a Mario também, né? Porque vocês sabem que Bowser é um vilão do Sonic, logo o jogo vai ser de Mario. Se vocês estiverem notando uma pequena alteração na qualidade, fiquem sabendo que basicamente, com a troca da placa-mãe das coisas do PC, esse Mickey aqui já não tá mais tão decente assim, tá ligado? Alô? 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 Se tratando de algo que eu acredito que seja relacionado a Mario, é bom a gente ter um Mickey um pouco mais retrô também, pra combinar bem, né? Mas enfim, sem mais delongas, vamos ver do que se trata aí, tinta Bowser.exe. Muito bem, como eu suspeitava, se trata aqui de um .exe de Super Mario Bros, tá ligado? O primeiro Mario, lá de 1985, como a Nintendo tá falando aí na tela de título, tá ligado? De qualquer maneira, vamos ver aqui então. Super Mario Bros, a tela de título tá bem semelhante à original, se não exatamente igual. E só dá pra jogar de um. Uma pena, né, Nintendo? Uma pena, né? Derruba esse jogo também, tá ligado? Eita, caralho! Nossa, ficou... Tá, quem não viu, volta o vídeo, porque ficou vermelho por um milésimo de segundo, tá ligado? Pode voltar e pode vir 0.25 aí, que o bagulho foi da hora, véi. Tá? Musiquei a padrão aqui, pra Nintendo derrubar o vídeo, tá ligado? Deixa eu pegar os controles aqui. Bom, o Z pula, e eu acho que é só o Z que pula, tá ligado? Não parece ter um botão que corre mais rápido, nem nada do tipo. Ah, não! O CTRL corre mais rápido aqui, ó. Ah, claro, porque faz sentido. CTRL de correr mais rápido, obviamente, né? Tá, vamos... O jogo tá um pouquinho lento, mas ainda tá altamente jogável, tá ligado? Então, vamos caçar tudo aqui, pegar todas as porra. Ok. Não dá pra descer no cano? Acho que é o segundo cano que desce, na real, né? Vamos descer no segundo cano. Caralho, Mário! Que encanador é você que não desce pelos canos! Quase morrer aqui, mas tudo bem. É, vocês repararam que não teve cogumelo no começo, né? Então, tipo, eu tô marinho até agora pouco, tá ligado? Já dá pra sair nadando aqui pela fase. Tem a vida secreta, será? Hum, parece que não. Ou eu tô errando o spot. Eu posso estar errando o spot. Eu sou o Mirkabas também. Mas, enfim. Opa, vou matar? Ah, legal. Bom, a física tá bem... Bem igual ao Super Mario Bros, tá ligado? Exceto a pequena lentidão, mas fora isso, cara. Tá bem fiel, na real, mano. Não tenho o que reclamar, tá ligado? Eu tô na perseguição aqui por cogumelos, que eu não tô achando, inclusive, né? Vou matar o patrupo aqui. Beleza. Infelizmente não vai ter nada aqui em cima também, imagino, né? Ok. O ponto exe já tá ficando meio... Meio confuso. É bizarro que às vezes eu pulo, ele não pula, tá ligado? Isso tá meio bosta, sendo meio neto. Mas, enfim. Vamos retomar a corridinha aqui. Legal que ele travou na mesma animação lá. Tá, eu tô curioso pra ver o que vai acontecer. Porque eu honestamente não vi porra nenhuma, tá ligado? Eu só sei que aparece o Bowser com versão pixelizada. Só isso, tá ligado? Eu não vi mais nada do jogo. Porque as thumbnails dos vídeos me deram spoiler. E... Tem uma piranha saindo daqui, velho. Caramba, mano. É 4 horas da manhã, velho. Na Augusta, cara. Como não tem piranha saindo dali, velho? Tá, vamos pular na bandeira. Yes! Nice! Toma, me dá 3 vidas, foda-se. A pontuação tá correndo normal. Oh, cara. Vamos pro mundo atmosférico aqui. Tá. Isso tá diferente. Eu tô sentindo que tem coisa faltando aqui, velho. Ok. Interessante. Vamos... Cara, isso aqui tá me lembrando uma... Um jogo .ez de Mario também, que eu joguei há muitos anos atrás. Que eu acho que o nome do jogo é Mario.ez, tá ligado? Essa porra desse lugar reto. Oh, caralho. É, eu também estranhei. É a mesma coisa que o Mario, tá ligado? Oxi. Algum catarro no chão, velho? Ih, caralho. Warfire em tudo, foda-se. Que porra de barulho é esse, velho? Caralho, que nojo, velho. Tudo vomitado, velho. Até o Mario tá enojado, velho. Que porra, velho. Quem foi que não limpou essa bosta? E aí, Mario? É, ele tá confuso. Ele tá tão confuso quanto a gente, tá ligado? Nojinho, velho. Nojinho. Ó, gorfinho, arrozinho. Tá, ele ficou meio preocupado e agora eu não consigo mais pular e nem correr, tá ligado? Então... Nossa, a música tá ficando meio... Arrepiante, eu diria. Tá, esse jogo tá interessante. Tá bem feito, eu confesso. Esses sprites do Mario... Como que eles conseguiram deixar um sprite de Nintendinho preocupado, tá ligado? Tá, tá bem... Nossa, velho. Tamanho desse gorfo, velho. O maluco bebeu por quatro horas seguidas na larica, vomitou na parede inteira aqui, velho. Que nojo, cara. Parece que a parede tá bem pintada, tá ligado? Eu não sei, velho. Isso aqui tá parecendo mais tinta do que gorfo, mas enfim. Ou uma espécie de sangue verde. É porque normalmente os jogos com TZ só tem sangue, tá ligado? Então talvez isso aqui seja um sangue verde, né? You won't, você não quê? Você não quê, velho. Dá pra fazer um hit, não dá pra fazer um remix com isso aqui, ó. Ó, já dá pra virar um hit do verão aqui. Você não vai escapar. Olha só, é o que eu tô fazendo nesse exato momento, velho. Você não vai escapar porque o chão tá todo gorfado de cola, velho. Que delícia, mano. Eu falo que é cola porque ele não consegue pular, não consegue correr, não consegue fazer nada. Ele tá colado no chão. Vamos, Mario, vamos! Nossa, agora ficou tudo pintado o chão. What the fuck, mano? Ok. Por enquanto tá bem... Tá bem interessante. Eu tô vendo a hora que vai pular um Sonic.exe na minha cara. Que? Ó o Bowser aí! Cara, cadê o olho do Mario, velho? Ó, o olho do Mario tá ali em cima. Ah, Ink Bowser! Bowser de tinta, entendi. Caralho, mano, ele virou tipo um simpinhonte do Homem-Aranha, tá ligado? Será que eu tenho que correr dele? Que nojo, ele tá babando, velho. Tá, esse sprite do Bowser tá mais bem feito do que no jogo original. Mesmo que... Ah! Verde! Ok. Eu tive o mini-infarto. Tá tudo bem, tá valendo. Tá tudo certo. Tá, e aí? Ô, cara, é bagulho alto da porra. Olá, Mario. Mario? Que Mario? Aquele que te comeu... De acordo com o sistema igualitário? Tá meio... Tá... Tá demorado. Você podia falar um pouco mais rápido, né, Bowser? Eu não tenho o dia inteiro. Eu não tenho o dia inteiro. Você acha que você pode escapar deste lugar? Bom, considerando as estatísticas dos últimos jogos, né, do nosso histórico de vida, eu acho que eu consigo. E eu acho que eu consigo fazer mais. Eu acho que eu consigo pular nessa sua cara gorda. Não mexe comigo. Mundo 1 barra zero. Barra zero não. Traço zero. Tá, agora a gente consegue correr um pouco mais rápido e eu pular bem baixinho. Caralho, que porra de mundo é esse, velho? Nossa, velho. Tá tudo distorcido, tudo estourado, mano. Tudo gorfado, velho. Gorfitos, mano. Olha. Será que era pra ser a nuvem do bagulho? Tá, esse jogo tá muito bem feito, eu confesso. Esse jogo tá bem feito para um caralho. Mas tá tipo Walking Simulator, tá ligado? Mas tá bem feito. Olha, o murinho que nem lembrava. Parece que esse jogo nem é mais de Nintendinho, de tão bem feito que tá, tá ligado? Acabei lembrando um pouco a Creepassa do Godzilla, não sei porquê, velho. Parece que os gráficos estão cada vez melhores, velho. Especialmente o sprite quando você pula do gorfo aqui, ó. Olha o efeito de pulo aqui do bagulho, mano. Ah, agora parou. Agora eu tenho mais gorfo. Aí, ó. Olha o efeito quando você pula do bagulho, ó. É mó bom, velho. Caralho, mano. Vai, mano. Você vai ter que tomar um banho que você já tá verde, mano. Não, pera. Eu já era meio verde no sprite original, então. Enfim, vamos prosseguir. Vamos, Mario. Vai, Mario. Pule, Mario. É legal que eu tô com 13 moedinhas. Número do amor. Uai! Princesa Bitch, velho. A princesa que promete o bolo e nunca dá, velho. Oh, isso vai ser satisfatório. Ah, isso vai ser muito satisfatório. Princesa Bitch! O seu vestido branco. Eu nunca tinha visto esse sprite dela. Caralho, essa risadona pontoizê, mano. Vai, Mario. Vai, pega o machado primeiro, Mario. Você consegue. Vai! 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 Nossa, esse berro foi... Caralho, mano. Fez cosplay de... Sei lá, mano. Fez cosplay de Sonic 1, eu caindo na lava, mano. Você fodeu, morreu. E o Mario tá chorando, pelo visto. Cara, não tem som, tá ligado? Só tá, tipo, a tensão do mundo. Ai! Só porque eu falei, 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 só o Caps falar e o Fode com tudo. Porra, cara. O que você achou que eu iria deixá-la viver limpa dessa, limpa dessa forma? Living clean. Tipo, você achou que eu ia deixá-la viva e tranquila dessa forma? Seria uma tradução mais adequada. Living clear. Não lembro ali, velho. Agora, no céu, pra você. Ai, vamos ser gorfados na cara, velho. Vai lá cuidar do amigo depois do rolê, velho, pra você ver o que é ser gorfado na cara. É a pior coisa do mundo. É por isso que eu não faço isso. Nunca fiz. Nem vou voltar a fazer. Não, pera. Brincadeira. Nunca fiz. Ah, ele tá gorfado. Tá vomitadaço, velho. Choraste, Mario? Nossa, agora ele tá... Agora... Agora a velocidade tá, ó... Tá braba, velho. Tá braba, mano. Tá braba, hein, Mario? Tá indo a 1 FPS por semana, tá ligado? E foda-se, mano. Ok. Eu acho que eu sei o que tá acontecendo nessa história. Eu acho que o Bowser e a Peach ficaram meio que naquela pegação aqui ali, né? Aí o Mario tentava pegar ela, pegava aqui ali e tal. Aí ela deu as costas pros dois. Ô, foda-se vocês, vão embora. Aí eles ficaram putos. Saíram pra bebedeira, pá, né? Saíram pra noitado. Foram encher a cara porque ficaram putos e tristes. Aí o Bowser passou mal. Só que o Bowser é um dragão, né? O Bowser é um dragão barra ser humano barra shurikate. Então, quando ele passa mal, ele tem o potencial de vomitar no mundo inteiro, tá ligado? Então ele vomitou em tudo, saca? Ele vomitou em metade do mundo. E por isso que ele matou a Peach. Porque ela abandonou eles, velho. Ela abandonou ele. Por que que tem um bagulho ali em cima que parece que vai me esmagar? Eu espero que isso não aconteça, mas ok. Ah, é só um encanamento, tá? Ah, alguém tá mijando e tá descendo aqui. A gente tá no esgoto. Tá. Continuando minha teoria. Ele pegou e matou a Peach. E o Mario, que não se lembra da noite passada, ele tá confuso. E tá todo vomitado agora, todo estourado na calçada. Porque ele acordou lá no Reino dos Cogumel todo fodido pra continuar o looping sem fim. Só que agora a Peach morreu. E o Bowser, ele tá agorfado porque ele não tomou banho. Porque ele é um dragão e o dragão não toma banho. Só de... Só de... Do dia 31 de fevereiro, entendeu? Então, como ainda é agosto no jogo... Então ele não tô... Eu não sei mais o que eu tô falando. Eu só tô sobrevivendo aqui, tá ligado? Mas tá bem feio. Tá da hora esse jogo. Tá massa. Tá dando muito susto. Mas tá massa. O bagulho é meio perturbador, tá ligado? Eu não entendi exatamente o que... Tipo, isso aqui é... É vômito? É tinta? Tudo bem que o nome é Ink Bowser, tá ligado? Mas eu acho que essa é a velocidade do jogo mesmo, viu? Porque os pingos, eles tão caindo rápido. Então, tipo... Eu acho que não é meu jogo lagando. Eu acho que é a velocidade do jogo mesmo. Porque os pingos tão caindo a velocidade aparentemente normal. Os pingos tão a 120 FPS. Eu que tô a 1. Frame por ano. FPA. Mas vamos. Tamo chegando em algum lugar. Eu achei que os bagulho iam me esmagar, tá ligado? Mas não aconteceu isso. Então, tamo safe. Ia ser muito clichê e muito sem noção também se esmagasse. Mas enfim, tamo chegando em algum lugar. Gorfei, foda-se. Ó, tá chovendo, véio. It's raining green, mano. Já ouviu essa música? Música clássica dos anos 60, 50, 40, mano. Música muito boa, véio. Aonde que a gente vai chegar aqui, véio? Aonde que esse jogo vai nos levar, cara? Na moralzinha, véio. Aonde, mano? Para, meu nobre! Vá! 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 Uma hora ele chega, gente. Um dia ele chega. Em 2024 ele chega, mano. Ou será que esse jogo é um potencial... Sei lá, um potencial aviso contra as drogas. Não sei, talvez também seja. Porque as chuvas vocês percebem que refletem o uso das drogas, né? Da verdinha, daquela folhinha verdinha, né? Que é verde. Então a chuva da verdinha seria um surto que o Maru tá tendo. Depois de usar uma verdinha. Ele tá tendo um surto e tá chovendo verdinha nele. E ele tá tendo esse pesadelo aí, tá ligado? Por quê? Porque, mano... Você acha que cogumelo faz pras pessoas, né? Cogumelo faz exatamente isso que vocês tão vendo, véio. Isso aí não é normal não, véio. Isso aí é dodoença, mano. É dodoença pra caralho, véio. Pelo amor de Deus, sai logo dessa gosma. Saudade de correr na velocidade bosta que ele tava correndo no começo do jogo. E eu não consigo segurar o control. Eu não consigo pular. Não consigo fazer nada. Eu consigo aceitar e andar reto. Eu tô ficando louco com isso. Vai, Mario. Pera aí, é impressão minha. É um braço dele que tá quebrado. Ou pintado, na real, né? Opa. Tá, cheguei num cano. Chegamos num cano. Chegamos num cano aqui, hein? Um canamento. Caralho, eu achei que era o Magnamite, véio. Isso é uma máquina? É, isso é uma máquina. Certo? Ai, caralho. Que susto. Tá, ele tá olhando pra cima. Ih, vamos tomar banho. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho, vamos tomar banho, véio. É a máquina! É, eu imaginei que fosse. É, a máquina de tinta. É quase um bend essa porra, né? É quase um bend essa merda. É Bowser in the Eke Machine, véio. Foda-se. Crossover. Só que a diferença é que aqui é verde. Caralho. Plano maligno deu certo, pelo visto. Por que você tá olhando? Tira o zóio de mim, por favor. Para de olhar pra mim, por favor. Para de... Tá tudo bem, tá tudo bem. Foi só um susto falso. Só um fake susto. Tá suave. Tá safe. Ó, querido rei dos dragões. Fica tranquilo que qualquer coisa não se pinta mais. Ó, já tô camuflado. It's a me. Mario? It's a me, Mario? E agora as letras... Tava bom demais pra ser verdade, né? Eu achei que nesse, pelo menos, a gente ia escapar sem de um dos carros. Eu vi até a risada do Sonic.z. Game over. Perdemos. Se fudeu, otário. Se lascastes, mano. Caralho, Mario. Aí você fudeu o rolê, hein, meu nobre. É. Então eu acho que é isso, tá ligado? O Bowser, ele tacou tinta. Tinta verde no Mario. E agora o Mario tá pintado e triste. A Peach nem deve ter morrido. Ela só deve ter sujado o vestido. Aquela filha da puta, mano. E acho... Ah, vai se fuder, Mario. Vai ter que ser frouxo, mano. Vai tomar um banho. Na moral, véi. E a lição de hoje, meus queridos e minhas queridas, é a seguinte. Tomem banho. Especialmente depois que vocês se sujam de tinta. Porque senão, vocês vão ficar tristes. Vão ficar na bad. E o melhor remédio, vocês sabem, que é o banho que você toma todo dia, trintão de fevereiro, né? Mas enfim. InkBowser.exe. Achei interessante. Achei bem feito. Fiquei meio confuso, mas deu pra entender, basicamente, o contexto da parada. Fiquei triste porque teve jumpscare no final. Mas o jogo, ele criou uma atmosfera muito interessante. Deu pra gente até teorizar sobre o que aconteceu. Então, ganhou a minha nota positiva. Mas acho que poderia ter tido um pouquinho mais, além desse walking simulator de você andar pra frente, tá ligado? Fora isso, tá de parabéns. Muito bem feito. Eu achei que ia ser muito bacana se eles fizessem meio que um link com o Game Boy. Porque ele ficou nas mesmas cores do Mario de Game Boy, tá ligado? Mas não fizeram. Então, paciência. Fica aí mais uma terceira teoria do jogo pra vocês. Eles se pintaram. Foram fazer o jogo de Game Boy. E aí, deu sucesso, deu bom. E foda-se. Eles ficaram ricos, milionários, tomaram banho. E tá tudo certo. Soruba pra todo mundo. Mas, enfim, galera. InkBowser.exe. O que vocês acharam do game? Vocês gostaram? Vocês gostaram do vídeo também? Então, aproveita pra deixar aquela força aqui. Se inscreva no canal, porque é muito importante. Porque quando a gente chegar a 150 mil inscritos, eu vou pintar o cabelinho de azul. Então, vocês vão ver uma parada totalmente nova aqui. E vão mudar totalmente o meu visual também, tá? Então, espero vocês aí no 150k. E se você curtiu o vídeo também, deixa aquele like. Divulga pra mais pessoas. Ajuda a fortalecer a parada, porque o YouTube também não ajuda, né? Então, pelo menos vocês têm que dar uma força aí, né? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Um beijo pra vocês. Falou. Até mais. E... Tchau! Tchau!